Tá tudo lindo, tá tudo dois, na boca aqui do rodo é só bandido vinte e dois Ô caralho, tá tudo lindo porra, tá tudo dois, na boca aqui do rodo é só bandido vinte e dois Ô o ponte é muito louco, na moral tu não se espante Parando tudo em Santa Cruz e Campo Grande Ô o ponte é muito louco e eu não vou falar de novo Eu te apresento, esse é o bandido rodo, aí Tá tudo lindo, tá tudo dois, na boca aqui do rodo é só bandido vinte e dois Ô caralho, tá tudo lindo porra, tá tudo dois, lá na boca lá do rodo é só bandido vinte e dois Aí Ô caralho, tá tudo lindo porra, tá tudo dois, na boca aqui do rodo é só bandido vinte e dois Ô o ponte é muito louco, na moral tu não se espante Parando tudo em Santa Cruz e Campo Grande Ô o ponte é muito louco e eu não vou falar de novo Eu te apresento, esse é o bandido rodo, aí Tá tudo lindo, tá tudo dois, na boca aqui do rodo é só bandido vinte e dois Ô caralho, tá tudo lindo porra, tá tudo dois, lá na boca lá do rodo é só bandido vinte e dois, aí Ô caralho, tá tudo dois, lá na boca aqui do rodo é só bandido vinte e dois